As cobrinhas de hoje usam mequinha pintada Umas de infância e outras de revoada Dá o bote, esconde a unha venenosa e cruel Mas pra você amiga, a solução caiu do céu Agência, arranja, nós falta a cara dela Agência, arranja, nós falta a cara dela Cobra criada aqui, sempre fica a banguela Cobra criada aqui, sempre fica a banguela Pega um pau da três paulada, pisa a cara dela Tira logo seu veneno, até depois deixar a banguela Craidora cobra amiga, achou que ia causar Só que esqueceu que cobra, nossa pra rastejar Agência, arranja, nós falta a cara dela Agência, arranja, nós falta a cara dela Cobra criada aqui, sempre fica a banguela Cobra criada aqui, sempre fica a banguela Melão, melão que ele não existe só E eu não peço de pular, só sorrido pesada As cobrinhas de hoje usam mequinha pintada Umas de infância e outras de revoada Dá o bote, esconde a unha venenosa e cruel Mas pra você amiga, a solução caiu do céu A gente já, a racha, nós falta a cara dela A gente já, a racha, nós falta a cara dela Pra cobra criar daqui, sempre ficar banguela Pra cobra criar daqui, sempre ficar banguela Pega um pau da três paulada, pisa a cara dela Tira logo seu veneno, até depois deixar o banguela Caidora cobra amiga, achou que ia causar Só que esqueceu que cobra, não só pra rachejar É a gente já, a racha, nós falta a cara dela A gente já, a racha, nós falta a cara dela Pra cobra criar daqui, sempre ficar banguela Pra cobra criar daqui, sempre ficar banguela